Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? A série Vikings é um grande sucesso produzido pelo History Channel, ganhou muitos fãs ao dar vida à mitologia nórdica, através de personagens marcantes e uma trama intensa. Como toda a produção, ela também tem o quê? Muitas curiosidades! E não poderia faltar vídeo aqui no Curiosidades em Série. E não perde tempo e já se inscreve aí para dar aquela força. E pode achar tranquilo que esse vídeo está livre de spoilers. O roteiro tem sim uma base histórica. O conteúdo da série é baseado nas sagas de Ragnar Lundbrück, uma coleção de lendas do século IX que há centenas de anos são passadas de boca em boca para outras gerações, lá entre os escandinavos. Muito antes dos relatos em questão, foram repetidos de forma original até mesmo 400 anos após os eventos detalhados. Embora seja exatamente difícil de recriar os acontecimentos de uma forma completamente fiel, a verdade é que Ragnar e a maioria dos outros personagens da série realmente existiram. E numa época em que se fala tanto no empoderamento feminino, Vickies não poderia ficar de fora. Se você acha que as mulheres que atuam na série não tem nada a ver com os personagens que elas interpretam, você está muito errado. Como é o caso da atriz Catherine Winick, que interpreta o papel da Lagertha. Ela é feroz na tela e ainda mais fora dela. Além de ser especialista em artes marciais, ela também é instrutora em Taekwondo e possui faixa preta e terceiro grau em Karate. Para falar de maneira mais próxima possível dos verdadeiros Vikings, o autor da série ressuscitou quatro línguas mortas, como o Nórtico Antigo, o Anglo-Saxão, que é um inglês antigo, o Latim e um dialeto alemão, Out to Frankish. E como sabemos, a série é realizada principalmente em inglês, mas os seus criadores são mais do que conscientes da importância que tem de usar os dialetos que já são obsoletos, mesmo que seja de vez em quando. Tudo isso para tornar a série ainda mais autêntica do que o esperado. Ao contrário de muitas séries que usam efeitos especiais para recriar as cenas de batalha, em Vikings as cenas de luta são cuidadosamente planejadas. Elas já são coreografadas e exigem várias horas de testes. Os atores passam por um treinamento especial para participar das filmagens e para utilizar armas reais. Para que tudo conheça bem, os atores ensaiam e repetem os movimentos três semanas antes do início oficial das filmagens. Você ainda está se perguntando se Vikings têm a intenção de refletir a verdade histórica? Preste atenção em alguns detalhes, pois até mesmo as tatuagens dos personagens são carregadas com significados históricos. Os maquiadores que trabalham na série colocaram todos os seus esforços para criar tatuagens que realmente significassem algo relevante para a antiga mitologia nórdica. Por exemplo, o corpo do personagem Rolo está cheio delas. É difícil acreditar, mas os vikings usavam um tipo de delineador conhecido como Kohl. Ele era um pó escuro feito de amêndoas queimadas, chumbo, cobre oxidado, ocre cinza, malaquita e crissocola. Os guerreiros usavam para evitar que o sol danificasse seus olhos. E aí, gostaram de saber algumas curiosidades sobre vikings? Fique sempre ligado nas nossas redes sociais para acompanhar curiosidades e novidades da sua série preferida. Inscreva-se, curte esse vídeo e nos vemos em breve. Por hoje, no próximo vídeo! E aí, gostaram de saber mais!